A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você já nasceu pronta. Um brilho só. Relaxa. Ai, é verdade. Mas eu preciso retocar a beleza. Tá. Eu volto logo. Você fica com ela até as quatro, ok? Tá louca? Às três eu tenho manicure. E às quatro horas eu vou pra cabeleireira. O baile não é amanhã à noite? É. Não tem como remarcar pra mais tarde ou pra amanhã? Poxa, não dá. Hoje eu vou dormir cedo pra acordar sem olheiras. E amanhã eu vou ficar o dia inteiro saindo passos. Valsa não é dois pra lá? Dois pra cá? Precisa de um dia inteiro? Sério? Olha, eu não sou boa com dança. Eu preciso. Nem com dança nem com altruísmo, né? Tô ligada. Altru quê? Altruísmo. O contrário de egoísmo. Aliás, você sabe o que é egoísmo? Claro que sei. É quando a gente não dá as coisas pros outros. Mas eu não sou egoísta. Eu dei dois reais pra um mendigo. Não tem nem duas semanas. Uau, hein? Vai pro céu. Você quer parar de gracinha? Eu não sou idiota, tá? Eu sei que dois reais é bem pouco pra ir pro céu. Ir pro céu não custa nada. Nem dois reais. Egoísmo tem a ver com o ego, com o eu, com o próprio umbigo. Com só querer tudo de bom pra si próprio. E não ter empatia pelo próximo. E antes que me pergunte, empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Sentir-se por um momento como ele se sente. Sacou? Não, né? Não sacou. Mas fica tranquila que uma hora você saca. E me faz um favor. Liga pra Prima Fernanda novamente. Escuta mais e fala menos. E no final, Deus pesa a miséla pelo Morfeu. E no final, Deus pesa a miséla pelo Morfeu.